Olá pessoal, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar que tomar vinho protege o coração, né? Será que isso realmente é verdade? Será que fazer uso de bebida alcoólica, ao contrário do que muita gente pensa, faz bem e não mal ao coração? Tá curioso, né? Então vem comigo e assiste o vídeo até o final. Roda a vinheta! Olá, amigos do Coração! Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista e especialista em marca passo. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Você já deve ter ouvido falar que tomar vinho evita infarto, né? Será que isso é verdade? A gente sabe então que o consumo moderado de álcool, que seria 15 gramas de álcool para a mulher e 30 gramas de álcool para os homens, pode ter efeito como protetor cardiovascular. Como é que isso funciona? Os primeiros estudos começaram em 1992 na França. Estudos mostraram que o vinho, principalmente o vinho tinto, tinha capacidade de proteger o coração porque aumentava o HDL e colesterol, que é o colesterol bom. Além disso, as substâncias presentes no vinho funcionavam como um antiagregante plaquetário, ou seja, deixavam o sangue mais fino, que facilitava a sua fluidez do sangue pelas artérias. Mais ainda, que o vinho funcionava como um antiinflamatório para as artérias do coração. Nesse mesmo estudo, foi comparado o consumo da mesma quantidade de álcool entre o vinho e a cerveja e entre o vinho e o uísque. E viram que quem ingeria essa quantidade correta de vinho tinha uma redução maior de mortalidade cardiovascular quando comparado com a cerveja ou o uísque. Mostrando então que o vinho teria aí outras substâncias além do álcool, que protege o coração. Mais tarde, descobriram que das 500 substâncias que o vinho possui, 75 delas ajudam a proteger o nosso coração, sendo uma das principais substâncias o resveratrol. Alguns anos depois, ainda foi publicada uma meta-análise com 16 estudos sobre o álcool e que realmente evidenciou uma redução dos eventos cardiovasculares para aqueles que faziam uso moderado do álcool. Mas tem um porém de tomar essa quantidade de álcool por dia que vou te explicar mais no final do vídeo. Além do infarto, sabe-se que o consumo de pequenas quantidades de vinho ao dia evita também casos de insuficiência cardíaca até quando comparado com pessoas que nem bebem. Sempre lembrando que o consumo excessivo de álcool, nem que seja de forma esporádica, aquele bebedor de final de semana faz muito mal para o coração, ok? Pode levar a longo prazo ao enfraquecimento do coração, ao aumento do tamanho do coração, hipertensão arterial, aumenta as chances de ter aí alguma arritmia ou até caso de morte súbita. Além disso, quem bebe em grandes quantidades geralmente tem o magnésio e o potássio mais baixos, tem maior chance ali de ter sobrepeso ou obesidade, acaba tendo mais chances de ser um fumante. Com certeza você conhece aquela pessoa que só fuma quando bebe, né? Mas bebe... Então se você é um beberrão, cuidado! Existe ainda naquele bebedor de final de semana uma arritmia muito comum relacionada ao consumo excessivo do álcool, que é a fibrilação atrial. Essa arritmia é um problema potencialmente grave, por quê? Porque quando não tratado de forma correta, pode levar até a derrame cerebral. Você viu então o cuidado que você deve ter, né? Uma coisa é você conseguir consumir uma quantidade correta de álcool por dia. Outra coisa é você achar que beber faz bem e sair tomando todas por aí. Aí vai te fazer mais mal do que bem, com certeza. Se você fica a semana inteira sem beber, mas chega no final de semana e toma todas, toma ali oito latas de cerveja num dia, saiba que isso é bem mais prejudicial ao coração do que se você tomasse ali, por exemplo, uma latinha por dia. Canso de ver no consultório pacientes alcoólatras com coração grande, aumentado ali de tamanho, com seu funcionamento ali todo prejudicado devido ao alcoolismo, já com sintomas, às vezes, de insuficiência cardíaca avançada, cansado, com falta de ar, passando mal mesmo. Então saiba diferenciar consumo moderado, que é aquilo que te falei antes, do consumo excessivo, que por definição é o quê? É o consumo de mais de quatro doses para as mulheres e cinco doses para os homens. Ainda, o consumo de 40 gramas de álcool por dia para as mulheres e 80 gramas de álcool para os homens vai aumentar de forma exponencial a probabilidade de você ter uma cardiopatia dilatada, ou seja, de ter o seu coração enfraquecido, aumentado de tamanho. Além disso, sabe-se que mesmo o consumo moderado de álcool pode levar a doenças no fígado, como esteatose hepática e até cirrose. Então você protege o teu coração, mas pode prejudicar outros órgãos. Então sempre mantenha o acompanhamento médico, ok? Existem pessoas que, às vezes, com pequenas quantidades de álcool consumidas, têm o fígado ali tão frágil que desenvolvem essas hepatopatias. Lembrando também que existem vinhos e vinhos. Os vinhos mais estudados foram os vinhos tintos de alta qualidade franceses. Então cuidado! Você conhece aquele vinho de 5 litros que é mais barato do que leite, né? Consumir aquele tipo de vinho não vai te ajudar muita coisa, ok? Agora eu vou falar do que corresponderia a 10 gramas de álcool nas bebidas. Vamos lá? O vinho e o champanhe, por exemplo, têm 10 gramas de álcool para cada 100 gramas de bebida. Já a cerveja, a cada 250 ml consumidos, você ingere ali em média 10 gramas de álcool. Agora, nos destilados, 25 miligramas de cachaça ou uísque já pode ter os 10 gramas de álcool. Finalmente, o que deixo aqui de mensagem final é se você não bebe excelente, mantenha-se assim. Não vá começar a beber por conta disso. Para quem bebe, a mulher pode consumir até 15 gramas de álcool por dia e os homens até 30 gramas por dia. Lembrando sempre de avaliar o seu fígado com o seu médico, ok? Ou seja, vou facilitar para você. Se você é homem, pode tomar até duas taças de vinho por dia. Se você é mulher, apenas uma taça, ok? E reforçando que a cerveja e os destilados não apresentam o mesmo benefício do vinho. E que vinho ruim também não vai servir, ok? Bom, pessoal, acredito que deu para entender, né? Que o vinho pode até ser benéfico ao coração, mas quando tomado de forma terapêutica, em pequenas doses, sem exageros. Assim como sempre digo aos meus pacientes, a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Um remédio de pressão, por exemplo, se prescrita acima da dose tolerada, pode fazer mais mal do que bem, né? É a mesma coisa para o vinho. Ele até pode proteger o teu coração e evitar o infarto. Mas passou da dose, tchau, amigo. Foi-se embora ali todos os benefícios dessa bebida. Mais uma vez, reforço aqui. Essa não é uma indicação para que você comece a beber, ok? Só quis aqui esclarecer, porque tem muita gente que me pergunta nos comentários. E você aí, não bebe nada de bebida alcoólica? Gosta de tomar uma cervejinha, um vinho, um uísque? Deixe aqui nos comentários se você bebe alguma coisa ou se você não toma nada. E se você gostou do vídeo, compartilha, pessoal. Como digo sempre, dá muito trabalho fazer os vídeos, depois editar, colocar aqui para vocês. Eu mesmo que faço tudo, sem a ajuda de ninguém. Então peço para que você compartilha, para poder ajudar a espalhar o vídeo. Vamos salvar o mundo, gente. E é claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber todo o vídeo novo meu, ok? Não esquece, não. Bom, pessoal, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.